A habitação é uma das principais preocupações dos cidadãos portugueses. É um tema sempre relevante e amplamente debatido pela sociedade e comunicação social. Torna-se importante disponibilizar ferramentas que permitam ao cidadão compreender e contextualizar a evolução do preço de uma habitação ao longo do tempo. O arquivo .pt permite recuperar milhões de anúncios presentes em páginas de classificados imobiliários desde 2001. Desta forma, conseguimos extrair os preços praticados no mercado imobiliário ao longo do tempo e nas várias localidades de Portugal. Assim, nasce uma ferramenta que permite ao utilizador explorar estes dados de forma interativa. Ao entrar em habitação.net, é apresentado um gráfico que mostra a evolução dos preços da habitação em Portugal. Movendo o cursor, visualizamos o preço por metro quadrado ao longo do tempo. À direita, temos um mapa de Portugal dividido por distritos. As diferentes cores permitem identificar as diferenças entre os preços praticados. É possível navegar entre os vários distritos e observar os preços no gráfico à esquerda. Ao escolher um distrito, podemos ver mais detalhes. Usando o distrito de Leiria como exemplo, ao carregar no mapa, conseguimos comparar os valores entre os vários municípios. Para mais detalhe, clicando no município, são apresentados os valores ao nível da freguesia. Vamos agora navegar até aos detalhes do município de Lisboa. Escolhendo no gráfico o período de junho de 2013, podemos ver os valores praticados nessa data, quer a nível de compra, quer de arrendamento. Embaixo, podemos observar o preço dividido por tipologias. Um T1 médio em Lisboa neste período custava uma renda de 510€ por mês. O mesmo T1 teria um custo de compra de quase 100.000€. De forma a contextualizar a evolução dos preços, nesta página existe uma área de notícias relacionadas com habitação. As notícias mostradas dependem do período escolhido. Usando a navegação pelo mapa, temos a possibilidade de filtrar até ao nível do município. Se quisermos ver uma notícia com mais detalhe, podemos entrar diretamente na página original. Caso a mesma não esteja disponível, pode-se recorrer ao arquivo.pt. Caso a mesma não esteja disponível, pode-se recorrer ao arquivo. Caso a mesma não esteja disponível, pode-se recorrer ao arquivo.